Abertura de operações navais, contra o Almirante Alexandre Rabirante de Carinha, Sr. Rodrigo Luiz Prontuoso, coordenador geral de emergências e saúde pública da Secretaria de Regiões de Saúde do Ministério da Saúde, Sr. Alômbio Araújo Filho, superintendente federal de agricultura e insergia, Sr. Alvo Batista Lhado, coordenador geral de gerenciamento de desastre da defesa civil nacional, Sr. Paulo Almicar, superintendente do Ibama, em Sergipe, Sr. Hélio Santos, analista do Alômbio Sergipe, no cartão esportes de Sergipe, no cartão de fragata Guilherme Ponte Padrão. O delegues em vista coletivo de imprensa passo a palavra ao Guilherme de Rabirante. Boa tarde a todos, seja um bem. Boa tarde a todos, cara, o capitão do Esporte Sergipe. Minha ideia é fazer uma breve apresentação, o foco sobretudo nas ações que estão sendo desenvolvidas com relação ao Estado de Comissão Colónica do Nordeste. Passamos, né? Vamos aqui nesse sumário, a evolução do... ... ... As características dessa discussão, da discussão, das possibilidades da investigação, as perspectivas e as ações em curso de respeito a como estamos combatendo então essa STF. Tanto o nosso estúdio, o estúdio de Mara, o grande Paulo Moreira, que já tem propósito, analisar esse óleo, que não é origem internacional. Isso é importante, porque no âmbito da investigação ele elimina uma série de possibilidades sérias. Por exemplo, a distribuição do óleo, o fundo do mar, o vazamento em plataformas, por exemplo. E esse óleo, ele não se desloca na superfície, ele vem abaixo da superfície do mar. Isso inviabiliza a detenção por aeronaves, hadares de aeronaves, imaginamento satélite com o mercado, primeiro por navios. Próximo fator. A difusão da poluição é basicamente violação das correntes oceânicas. Nós temos a corrente quente, sombretorial, na Ásia e na Ásia. Nossos alientes nordestinos, a sua traça, que tem duas outras correntes. A corrente da Luliana, que vai para o Noroeste, e a corrente do Brasil. Isso em linhas gerais. Mas não é tão simples assim. Próximo à costa, esse perfil é um pouco diferenciado. E sobretudo nessa época do ano, nós temos o que os técnicos chamam de meandramento da corrente, em que ela faz o mar. Encavado para o sul e volta a subir a corrente da Luliana. E parte dela se desnova para o sul. Mas também há outros complicadores nessa aproximação à costa. Em vários desses lugares próximos à costa, os técnicos chamam de vórtex, ou seja, redemoinhos. que o óleo pode ficar aprisionado, armadilhado, e dali sim sair. E isso é uma das teorias que pode explicar a reincidência do óleo em diferentes épocas, ao longo do tempo em que essas incidências ocorrem. Há o tamanho do problema. Primeiro, a primeira notícia de 30 de agosto, o primeiro registro da autoridade marítima, que é de 2 de setembro, no Paraíba. Um pouco mais ao norte, no Maranhão, a reserva extrativista do Rio de Janeiro. Um pouco mais ao sul, no Espírito Santo. Pequenos fragmentos em São Mateus do Espírito Santo. Recolhimento de 4.800 toneladas. Isso não é só óleo, é também areia, são equipamentos de proteção militar, que também são descartados no peixe. E ao longo desse período, 466 localidades, entrego e banco, já foram, em algum momento desse período, afetados por essa proteção. A partir da segunda quinzena de outubro, se observou, foi um deslocamento das incidências para o chão. E a última, no dia 8, em São Mateus. E isso é importante. No dia 2 de novembro, alguns fragmentos de óleo foram encontrados em Arrólipo. Os percadores locais, os nossos marios que estão patrulhando, pela equipe Guarnese, o rádio-farol de Arrólipo. As perspectivas. Na penúltima semana de setembro, estatisticamente, havia alguma redução. Porém, em outubro, Bahia e Sergipe foram muito afetadas com essas manchas de óleo. As recentes ocorrências, elas dizem respeito a vestígios, ou seja, nós não estamos mais encontrando nas praias as grandes manchas de óleo que identificamos naquele início de outubro. E no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, nós não temos tido notícia de vestígios de óleo, novas ocorrências de óleo nas praias. Algumas ocorrências, no Ceará, na Lagoas, aqui em Sergipe e também na Bahia. Mas, reduzindo o fogo no micro-lecato. Esse é o perfil de homem à tarde, às 18h, com relação às incidências de poluição nas praias. Uma aparente estabilização das ocorrências. Sempre nos perguntam se isso está acabando ou não. A partir do momento que a gente não sabe como e de que forma ocorreu, é difícil a gente prever quando vai acabar. O importante é a mensagem que nós temos passado continuamente, e é o que temos observado diariamente, é a mobilização para rapidamente fazer a resposta à mancha na praia. ou seja, imediatamente recorreram para que ela não retorciam e é contínua com a contaminação peritona. São os incidentes de poluição em Abrolhos, que é uma grande preocupação de todos, de todos. E ontem, o volume era bem pequeno, provavelmente anterior ao dia 9. Hoje, também, na ilha de Santa Barbara, há algum fragmento, mas é muito pequeno. Mergulhos têm sido realizados nas redondezas e não tem sido identificado o óleo depositado no fundo. Mas o esforço continua. Algumas imagens de hoje de manhã, a primeira ronda começou às 5 da manhã, até às 18, elas continuam respeitando o horário da maré. Hoje, nós temos uma maré de cisija, que é uma maré de lua grande. Essas marés, elas costumam ser mais altas. Vamos esperar a prova da maré para ver o resultado amanhã na baixa mar. Possibilidades. A maré trabalha com essas possibilidades, não são apenas essas, mas são as principais que nós estamos considerando. um derramamento acidental por algum navio, ou intencional, toloso ou bucoso, no final caso. Operação de transferência de óleo do mar. Um navio petroleiro, são possibilidades que nós consideramos de baixa, baixa possibilidade de ocorrência. Mas estamos investigando. Contamos com essa investigação de alguns apoios internacionais, como, por exemplo, da Organização Marítima Internacional e da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que são sobretudo do Banco de Dados, que a Guarda Costeira dos Estados Unidos possui e disponibiliza operações. As ações em curso. Nós temos em Brasília, o nosso grande centro de coordenação e controle, onde está instalado o grupo de acompanhamento e avaliação e a coordenação operacional, em três grandes subcentros de coordenação local, em Salvador, em Recife e em Belém. Além desses, todas as capitanias dos portos, delegacias e agências também estão sediando essa coordenação em nível local, como, por exemplo, aqui a capitania de Sergipe, onde diariamente se unem os diversos órgãos e agências para discutir as ações em nível local. Voltando, por favor. Só informando que estamos absolutamente abertos a qualquer visita, a qualquer solicitação, a qualquer demanda, sobretudo a que possam contribuir aos esforços que são, e a muito grande, os esforços que têm sido realizados por todos, para as ações de resposta. Que ações são essas? O monitoramento das praias é feito com muita intensidade em toda essa extensão, por equipes das prefeituras, por equipes do IBAMA, por equipes da Marinha, do Exército, por voluntários. E nós temos, ao longo do dia, três, quatro, às vezes cinco, reportes de situação, da situação das nossas paixas. Nós também, permanentemente, estamos fazendo um monitoramento satelital próximo à costa, por intermédio do IBAMA, do Conselho Brasileiro. Estamos fazendo um monitoramento por navios e por aeronaves. Falta dizer, é muito difícil detectar em alto mar ou mais afastado da costa a mancha. Mas nós já conseguimos, apesar dos nossos navios não serem exatamente preparados para isso, mas sim recolhemos três toneladas de óleo no mar antes que ele atingisse a costa. Navios da Petrobras também recolheram quase duas toneladas. Várias aeronaves disponibilizadas para esse grande esforço. No momento, nós temos 27 navios e aumentamos isso para 34 recentemente com a chegada das paixas. Estamos limpando e esse é um esforço coordenado, onde todos estão ajudando. Nesse esforço, não há um protagonista, todos são protagonistas. Hoje, há várias prefeituras mobilizadas e preparadas para fazer esse tipo de ação. De dia e de noite. A Maria foi chamada a colaborar em lagoas, em áreas sensíveis. Temos lá oito comunicadores ajudando as equipes locais a verificarem a contaminação abaixo da superfície. Destinação de resíduos. Um resíduo estiver resolvido em outros está em solução, mas precisa sim ser resolvido de forma auditória. Recolhimento e análise de amostras. A Sol Marinha já reduziu mais de 130 análises de óleo. E essas análises apontam para o mesmo tipo de óleo. O resultado é que o óleo é similar. Isso fortalece a possibilidade de ter sido um único incidente. Temos intercambiado informações em nível federal e em nível local. Aquela foto da direita é a reunião da Academia Brasileira de Ciências, em que estamos representados, para organizar o esforço da ciência em prol desses ocidentes. E a última fotografia são as reuniões diárias que acontecem aqui, na Academia dos Portos de Sergios. Também estamos contribuindo na coordenação científica em relação a esses incidentes. Existem três grupos que estão sendo formados para nos ajudar a responder coisas que nós ainda não temos as respostas precisas. Por exemplo, quanto óleo foi derramado, quanto óleo vai chegar, por quanto tempo esses incidentes vão perdurar. É o primeiro grupo que vai estudar isso aí. Além disso, ele vai desenvolver um modelo numérico e nos prepara uma incidência desse tipo no futuro. Nós temos uma ferramenta mais adequada para lidar do que as que nós temos hoje. O segundo grupo é a avaliação dos fatores bióticos e abióticos, que vai se relacionar com os ambientes de pesquisa que vão ser formados. E o terceiro grupo é a avaliação do impacto socioeconômico em toda essa grande extensão que foi atingida. Então, há normas que estão sendo inseridas nesse grupo, voluntariamente, para que a gente saia desses incidentes no mercado com respostas mais adequadas. Esses são os nossos efeitos, por nível federal, mas é injusto falar que é só isso que está acontecendo. Na verdade, os números, eles, em algum, representam um pouco mais disso. Próximos anos, por favor. Então, há todo um conjunto de instâncias de governo estatual, municipal, os municípios não estão representados aí. Assim como não estão representando os voluntários, organizações não-governamentais, que sim estão atuando. É um grande consenso, há consensos e dissensos, e a ação está sendo realizada. E aqui, falando da marinha, nós estamos realizando essa grande operação. Ela deriva de uma operação já planejada, que ocorre sempre em novento, no final de novento. Nós antecipamos essa grande operação, isso foi trabalhoso para nós. E no último domingo, os navios, aeronaves, brasileiros navais, chegaram em Santo Agostinho, em Porto de Valle. E essa grande operação, ela tem essas tarefas de contribuir, somar, jamais substituir o esforço que vai estar sendo realizado. Qual o tamanho dessa ajuda? A Escola Brasileira em Peso, esse é um inventário de meios que nós trabalharíamos no litoral do Sergipe, e deslocamos para o litoral de Pernambuco. Constituições em Pernambuco e Alagoas, inicialmente. Porto de helicóptero é multipropósito atuante, o navio toca multipropósito para ele, que são dois grandes navios, com grande capacidade, não só de transporte pessoal, mas de material para ele. É importante destacar as fragatas que estão apoiando essa operação e os navios e as aeronaves também, aviões e helicópteros. Porque, voltando à questão dos vórtex, foram planejadas áreas de investigação onde esses vórtex podem ocorrer. Então, os navios e aeronaves continuarão patrulhando isso, para tentarmos detetar essas manchas, se elas ainda existem nessas localidades. Nesse deslocamento, os navios já contribuíram com a limpeza de abróleo, ajudaram na detecção de manchas que não se configuraram em manchas de petróleo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.